Hi everyone, Igor do Bora Viajar aqui junto com o Australia Channel, mais um vídeo sobre a série empregos, hoje a gente vai fazer delivery junto, acabei de receber um pedido aqui do Menulog, estou indo fazer essa corrida, vou mostrar para vocês como que funciona mais ou menos, estou indo de carro hoje, está com cara de chuva, estou aqui com a minha mochilinha, se você tem interesse no assunto, quer saber um pouco mais como é trabalhar como delivery aqui na Austrália, fica comigo até o final do vídeo. O primeiro delivery do dia vai ser lá no KFC, vocês devem conhecer, fica uns 10 minutinhos na minha casa, o trabalho de delivery nunca foi o meu principal job aqui na Austrália, sempre foi uma complementação de renda, digamos assim, e na época de pandemia, época de lockdown, me ajudou muito porque estava tudo fechado, restaurantes fechados, alguns faziam take away, e ter o cadastro no aplicativo foi o que me salvou, consegui trabalhar em algumas noites, fazer umas entregas, fazer uma graninha, porque eu trabalho com restaurante, com chefe, se você ainda não viu os outros vídeos da série, tem os meus outros trabalhos, como chefe e como faxineiro, cleaner, então esse foi um trabalho que sempre foi para complementar a renda, mas ele é um trabalho muito bom, muito digno, você consegue fazer sua vida aqui, conheço muitos amigos que trabalham só com isso aqui na Austrália, O aplicativo que eu estou usando é Menulog, basicamente você coloca ali os seus horários, quando que você tem disponibilidade para usar, para trabalhar no aplicativo, então ele meio que cria shifts para você, pré-definidos no começo da semana, como foi o caso de hoje, eu queria fazer suas entregas hoje, então hoje mesmo eu procurei um shift, achei, adicionei ali na minha agenda e já estou fazendo a corrida, então você fica online, fica ativo, tem que ficar dentro da área do aplicativo, dentro da área que o Menulog atende, e aí ele vai te dar um match com o restaurante, e aí assim que o pedido chega, você tem um minuto para aceitar ou não, basicamente aceitando, é só se dirigir até o restaurante e seguir os passos que o aplicativo ali vai te informar. O próprio aplicativo te dá a opção de abrir o mapa e chegar até o restaurante através do mapa, eu conheço esse restaurante seu indian, então não preciso, provavelmente eu vou precisar para ir até a casa do cliente. Outra coisa interessante, no Menulog, por exemplo, que é o aplicativo que eu estou usando, alguns shifts, pela falta de demanda de drivers, eles te dão um booster, que é como se fosse uma bonificação por cada entrega para te dar mais incentivo para poder entrar na shift, entrar na corrida. Então hoje a gente está com um booster de 6 dólares por entrega, o que é muito bom, essa entrega que eu estou fazendo, como vocês viram, ela é de 13 dólares, se eu não me engano. Além desses 13 dólares, eu ainda vou ganhar mais 6 dólares, então só essa entrega vão ser mais ou menos 19, 20 dólares aí, em 8 minutos para chegar até o local, e talvez eu demore por volta de 10 minutos para chegar até a casa onde eu tenho que fazer a entrega da comida. Então é muito bom, vale muito a pena, 20 dólares por entrega, quando tem esses boosters. Eu estou vendo isso acontecer com muita frequência agora, principalmente agora existem vários aplicativos de delivery, como Uber Eats, tem o Deliveroo, que está indo muito bem aqui também na Austrália. Bom, basicamente no aplicativo você precisa falar que está estacionado num restaurante, ele fica só esperando você coletar o pedido para você aí sim poder fazer a entrega. Alguns restaurantes pedem para você ir com a bag lá para dentro do restaurante, não é o caso do KFC, eu já entreguei aqui várias vezes e eles não me pedem para levar a bag para lá, então eu deixo no carro. E aí assim que eu chego com a comida, eu ponho aqui dentro e fecho. Está aqui, ó. É obrigatório ter essa bag, tá? E você, inclusive na hora de fazer o cadastro, tem que mandar uma foto dessa bag, para provar que você tem ela. Facilmente você consegue comprar ela no marketplace, no Facebook, custa em torno de 20, 30 dólares. Agora a gente pode ir fazer a entrega na casa do cliente, que eu já vi que não é longe. Aí ele já aparece aqui os dados de onde você vai fazer a entrega, você consegue colocar no GPS, consegue fazer uma ligação para o cara se você precisar. Tá dando oito minutos daqui do restaurante. Depois dessa entrega, eu tive que fechar as corridas, acabar as corridas, porque já estava ficando muito escuro, já não valia mais a pena gravar, não ia conseguir mostrar nada para vocês. Mas eu trouxe a Clarissa aqui, ela trabalha com delivery de comida há muito tempo, já mora aqui na Austrália há quanto tempo? Dois anos. Você trabalha com quais aplicativos de delivery? Uber, Jim Spring, menu log. Quase todos. Então ela tem muita experiência para contar para a gente como que é essa vida de delivery aqui na Austrália. E a primeira pergunta é, dá para sobreviver? Dá, dá para sobreviver. Dá para pagar o aluguel, dá para pagar a alimentação e ainda dá aos rolês. E quantas vezes por semana você trabalha? Sete dias na semana. Quantas horas mais ou menos? Depende, eu já morei em vários lugares. Aqui em Nusa, que está sendo o melhor lugar, de cinco às dez, mais ou menos. Certo. E quanto mais ou menos você faz, contando todos os aplicativos, todos os dias que você trabalha na semana, quanto mais ou menos você faz no fim da semana? A minha meta é mil dólares por semana, como eu também tenho outros empregos, faço clinic também, mas geralmente eu trabalho em cima de mil dólares. E o que você precisa para entrar no aplicativo? Fala um pouquinho do Uber. O que você precisa para entrar no Uber com o delivery de comida? Fazer os dados pessoais que eles pedem, o upload do passaporte, né? Tem que fazer o upload check, tem que fazer praticamente todos os eventos. Eu vou deixar aqui embaixo que vocês precisariam para entrar no aplicativo Uber, por exemplo, só para vocês terem uma ideia mais ou menos do que eles pedem. Você faz delivery de carro, né? Isso. Já fez delivery de moto? Já fiz de bicicleta, internes e de motos. Vou deixar algumas perguntas lá no meu Instagram, arroba bora viajar a uso. Eu pedi para vocês colocarem lá o que vocês querem saber sobre delivery. Eu vou responder algumas aqui rapidamente porque o vídeo está ficando meio longo. Primeira pergunta, o delivery pode ser feito de moto também? Pode de moto também, bicicleta e carro. É comum moto na Austrália como é no Brasil? Acho que não é tão comum, mas a facilidade é que até 50 cilindradas você não precisa ter a carteira específica de moto. Você pode dirigir com a de carro. É, então eu tinha de carro e peguei uma moto e fiz. Então é muito comum para delivery o pessoal fazer de scooter por ser fácil de estacionar, ser mais em conta, é um veículo mais barato. O registro é mais barato e consome menos comestível também. Acho que principalmente em cidades pequenas, né? Sim. Tipo aqui no uso é ideal. Dá para viver com Uber? Eu tive essa pergunta, mas dá tranquilo? Dá, dá para viver. Tranquilo, mas dá para viver. Garotas também conseguem fazer esse tipo de trabalho? Dá para chegar fazendo se tiver uma bike ou scooter? Sim. Eu comecei com bicicleta normal. Depois eu fui para uma bicicleta elétrica. Depois com a scooter. Depois com o carro. Passa por todas as bases. A preguiça foi aumentando. E agora até de carro não é condicionado. A vida é carro. A vida está melhor. Daqui a pouco ela está de CRD, de carro fazendo delivery. Então acho que é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Não esqueçam de assistir os vídeos da série. A gente já fez sobre cleaner, sobre chefe de cozinha. Vamos ver vários outros sobre empregos. Aqueles que são os principais para quem chega aqui na Austrália. Brasileiro que chega e já quer começar a trabalhar. Não esqueçam de se inscrever nesse canal. Lá nas minhas redes sociais também estão todas aqui na descrição. Muito obrigado. Vejo vocês no próximo vídeo. Bora sonhar. Bora planejar. Bora. Bora viajar a luz. Meu Deus do céu. Você tem que ser mal. Eu não sabia nem se eu tinha que ficar aqui ainda. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.